e é isso aí pessoal e aqui no veículo veja bem onde ela tá conector elétrico tá saídas para 13 cabeçotes tá e saída para mais três certo e mais três cabeçotes para acionar o stop break que tá dentro dos cabeçotes aqui e essa aqui ó nesse tubo aqui ó tá vendo onde ele vem a pressão contínua certo pressão contínua mesma pressão do sistema pneumático ele vai aqui certo correto deu esse problema que eu vou te mostrar agora é substituição dessa peça mas aí na estrada aonde você se encontrar com esse defeito provavelmente você não vai ter essa peça de imediato então a dica que eu vou te passar aqui agora é como você vai estar saindo do problema vamos ver o que acontece então primeiramente